Aqui na roça, o que foi o meu rei do esclarejo? Só a mariquinha enfocatada, no mesmo cheiro de manhã, foi o meu rei do esclarejo. Aqui na roça, o que foi o meu rei do esclarejo? No mesmo cheiro de manhã, foi o meu rei do esclarejo. Aqui na roça, o que foi o meu rei do esclarejo? Os pôneis velhos e a chuiro de manhã, foi o meu rei do esclarejo. Eu vou o meu rei do esclarejo, mas o que foi o meu rei do esclarejo? No mesmo cheiro de manhã, foi o meu rei do esclarejo. Aqui na roça, o que foi o meu rei do esclarejo? Só a mariquinha enfocatada, bota fogo nas cidadas e desculpa o cantador. E o rei do esclarejo da luz... Isso foi no 24º aniversário de Vertópolis, quando eu fui prefeito. Olha só a alegria! O rei do esclarejo da luz... E o rei do esclarejo... do mesmo jeito do avião onde eu nem me agra ó, aqui na rocha, que o céu é o mesmo mar do mesmo jeito do avião onde eu nem me agra ó, aqui na rocha, que o céu é o mesmo mar do mesmo jeito do avião E a fonte, desce que dá o mesmo tempo E o tempo, não é só que o nosso tempo O que eu não faz o lugar? Vai eu ver se eu nem quero O mesmo tempo O mesmo tempo Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Para ser independente da cidade vizinha Mas como? Eu tenho a dizer como Foi o início da emancipação A emancipação de Mertopo Foi da seguinte forma Apareceu um amigo nosso Resto em cheio a esta terra mineira De origem da Bahia Veio esta pessoa margiana A divisa do estado da Bahia E chegando, deparando em Mertopo E esta pessoa E esta pessoa Que deveria estar presente Mas pro motivo justo Não está presente no momento Esta pessoa Amiga Do pai, da mãe E da família Do senhor prefeito atual Esta pessoa Esta pessoa Que andou de pé Andou a cavalo Andou no escuro Andou com fome Casa em casa Ajudando a todos aqueles Com ou sem dinheiro Dando assistência A tua esquecida Esta pessoa Esta pessoa Que com sua capacidade Moral e intelectual Dista no escuro E águas formosas E de Mertopo E todos esses conhecidos São maiores da vela Do que pelo É mais do que um Dois terços Do que o povo Que vive Com melhores condições de vida Aqui não existe fábrica Aqui não existe mão de obra É preciso que os filhos Desta terra Desivados no curio Saia Em busca de trabalho E deslocalidades E deixando Os próprios Com a vida Passando fome Por isso eu acho Que é o padre Esquisito É o padre Aonde reina A miséria Embarida A regra de certeza Portanto Meu amigo amigo Eu no dia 31 de dezembro De 1988 Deixei o destino Do município Entreguei ela Embagosa E aqui Eu faço Até o processo Feito Junto com a UF Junto com a Tarifa Junto com esses defeitos Para trabalhar Para esse vale E E fazer sentir As autoridades competentes E nessa divisão E aqui tem o suplemento O suplemento lá Chegou esse Que eu digo que o é Há muito tempo Mas aqui Lá já está Solucionado Já está solucionado Os problemas Para as instituições E aqui O vale da Lourinha Está aí Aqui presente Autoridades militares Eclesiáticas Senhores representantes de classe Senhores ex-prefeitos Meus senhores Assumisse o poder maior Deste município Para realizar A primeira festa de aniversário Desta cidade Depois de 26 anos de emancipação política Somente Alfredo Ferreira Filho Reconheceu Reconheceu o trabalho De inúmeros gigantes Que por aqui passaram Dentre eles Meu pai A mulher Batista José Monteiro José Monteiro E aí A mulher Batista A mulher Batista E a mulher Batista A mulher Batista A mulher Batista Jorga Batista Aqui está outra comenda que eu gostaria de apresentar. Meu amigo, companheiro de trabalho, Romildo, secretário-executivo da MUC, por meu respeito. Representantes do Centro Regional de Saúde que se faz presente. Civaldo, representante Alcobaça. Lio, representante do Corpo Fundo.